Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos e você está no canal Carlos Detector de Metal sejam todos bem-vindos é isso aí pessoal, como prometido para vocês voltei aqui no setor de antes onde a gente marcou um ponto e viemos aqui hoje fazer uma varredura ver se você encontra alguma coisa legal para mostrar aí para a galera é isso aí, você que é novo, caiu de paraquedas gosta desse tipo de conteúdo? eu já te convido a vir fazer parte da família do Carlos é isso aí pessoal, vou mostrar o que a gente vai utilizar aqui hoje, vamos estar utilizando o Black Ionico 2 o nosso Detector Venk e o nosso amigo Enxadão é isso aí, já convido você para acompanhar a gente em mais uma aventura vamos continuar então pessoal, tudo prontinho estamos aqui no local exato onde a gente marcou o ponto e vamos começar essa pesquisa aqui marcou um sinal ferroso aqui não sei o que é não sei o que é está bem superficial ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o nosso primeiro objeto. Olha aí. Pedaço de ferro. Não sei se é um parafuso ou um prego antigo. Tá aí, ó. Eu pedi informação ao dono da propriedade aqui, pessoal. E ele falou que aqui já foi habitada há muitos anos atrás por um pessoal que cortava pedra. Aqui era uma pedreira, tá entendendo? Talvez isso aqui tenha sido utilizado para cortar as pedras, né? Como vocês podem ver, ó. As pedras estão todas com detalhe. Que nem que já foi trabalhada, tá entendendo? E nessa mata onde nós está aqui tem uma ruína de uma casa antiga, mas eu não consegui encontrar ainda. Mas vamos continuar tentando. Vamos ver se tem mais sinal ou se era só isso mesmo. É aqui, pessoal. Acho que era só isso mesmo. Deixa eu tirar aqui de perto para não dar interferência. Ó. Tem mais sinal aqui, ó. Cortando. Querendo dar ferroso e não ferroso. E é um sinal forte. Olha a altura que está pegando, ó. Centralizado. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver se tem mais sinal. Já tem coisa aqui, pessoal. Vou ajeitar a câmera aqui um pouco. Olha aí, pessoal. Vou botar a argolinha. E aí, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Acho que é um prego, pessoal. Aquele prego bem antigo, feito a mão de ferreiro. Um monte de objeto num canto só. E aí, ó. E aí, ó. Outro prego, ó. E aí, ó. E aí, ó. Deveram fazer bastante tempo que isso está aqui, hein, pessoal. Olha como está todo oxidado. Já está todo ferrujado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Voltei, pessoal. Fizemos a varredura em toda essa área aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Muito fechado o mato. Retiremos alguns objetos. E agora a gente vamos passar o breque para conferir. Se eram esses objetos que estavam gerando campo iônico. Tá bom? Vamos continuar, então. E aí, ó. É, pessoal. Era isso mesmo. Não tem mais campo. É isso aí, pessoal. Está aí os nossos achados. Vocês podem ver aqui não tem fantasia. É raiz, detectorismo real, tá? Só mostramos o que achamos. Tá, pessoal? É... Nossa meta é achar uma botija, um tesouro. Mas isso aí está tudo nas mãos de Deus, né? Vamos continuar insistindo e persistindo. É isso aí, pessoal. Ficam todos com Deus. Forte abraço do Carlos e até uma próxima aventura.